Meu coração renasceu Fazendo arte no emburro Beijo na boca rolou E o olho céu todo azul Lá do alto na moracidade Vibrou o coração A emoção me invadiu e fez bem E nasceu a canção O lago azul me encantou Artesanato e som Antigos prédios de emburro E faz sorrir o coração E a igreja e seus jesuítas Fazem você voltar A um passado que faz da cidade Esse lindo lugar Fazer arte em emburro Fazer arte em emburro Nostalgia é viver sem fronteiras Fazer arte sem barreiras Fazer arte em emburro Fazer arte em emburro Tudo isso é arte de ser Da cidade de emburro Fazer arte em emburro Fazer arte em emburro Fazer arte em emburro Fazer arte em emburro O lago azul me encantou Artesanato e som Antigos prédios de emburro E faz sorrir o coração E a igreja e seus jesuítas Fazer arte em emburro 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 Nostalgia é viver sem fronteiras Fazer arte sem barreiras Fazer arte em Embu Fazer arte em Embu Tudo isso é arte de ser da cidade de Embu Fazer arte em Embu Fazer arte em Embu Nostalgia é viver sem fronteiras Fazer arte sem barreiras Fazer arte em Embu Fazer arte em Embu Tudo isso é arte de ser da cidade de Embu Amém